Flexão plantar simultânea com o overball. Coloque o overball entre os ossinhos do seu tornozelo e em seguida fique na ponta do pé mantendo a contração da musculatura da panturrilha. Para a execução correta do movimento é fundamental também manter a contração da musculatura do abdômen assim como a musculatura do glúteo e de toda a musculatura da sua coxa a fim de evitar qualquer tipo de desequilíbrio.